É uma dancinha nova Já está se espalhando E todo mundo quer dançar Mão na cabeça, mão na cintura Mão na cabeça, mão na cintura Molim, 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 molim Mexendo o corpo todo Molim, 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 molim Mexendo o corpo todo Molim, 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 molim Mexendo o corpo todo Molim, 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 molim Mexendo o corpo todinho É uma dancinha nova Acabei de inventar Já está se espalhando E todo mundo quer dançar É uma dancinha nova Acabei de inventar Já está se espalhando E todo mundo quer dançar Mão na cabeça, mão na cintura Mão na cabeça, mão na cintura Molim, 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 molim Mexendo o corpo todinho 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 Música